Cristiano Ronaldo partiu pra bola, pé direito, bateu, gol! E é o primeiro gol do pai do homem, da máquina bestinjaulada, Cristiano Ronaldo. O primeiro gol dele na Copa do Mundo 2022 e se torna o primeiro e único jogador a fazer gols em cinco edições de Copa do Mundo diferentes. Bola enfiada pra João Félix, na cara do gol deu tapa! Gol! João Félix, o garoto marco dele na Copa. Um tapa de qualidade pra tirar o goleiro, fazer Portugal dois. Gana um. Bola roubada no meio campo, Cristiano tocou pra Bruno Fernandes, carregou, vem descendo Bruno Fernandes. Tá passando o Rafael Leão, tá passando o Rafael Leão, é pra ele! Olha a bola! Chegou o tapa! Gol! Rafael Leão, de Portugal! Pra fazer o terceiro e matar o jogo. Portugal três, Gana um. Gana vem descendo o lançamento pela ponta esquerda. Desceu, pode até cruzar, tentou, passou, driblou, cruzou. Na cabeça! Gol! Gana consegue diminuir! Três para Portugal, dois para Gana. Que jogo, meu amigo, que jogo! Oi, eu sou o Cocu! O que você está esperando? Deixe seu like e inscreva-se no canal. E também ative o sininho das notificações. Não percam, Profeta Games FC. A profecia dos games se cumpre aqui. K. E. K. 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 Obrigado.